Malemolense 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 Na Lapa Samba Funk Duby Sky Malemolense Na Lapa Na Lapa No meio Fio Do Bar Gaiola Arco-í e sei lá Saboreiam as marcas da moda Do novo conceito São os novos homens de peito Que circundam No voo solo dos bólidos Que circundam Peito e bundam Que circundam Peito e bundam Que circundam Música Termina dos sete portas Na esquina do Lavradio Sente até um Calafrio Quando vê o Negão passar Como o rumo Do sobrado Um hotelzinho Na Mendes Sá É murmúrio de feira Sem era nem beira Numa quinta-feira Numa quinta-feira Do mês de verão Lúbio Condensa a umidade do ar Música 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 Nessas terras Tantas vezes exploradas Desrespeitadas matas Desaparece o pau Brasil